Ita Petinga está cada dia mais linda. Mas para fazer tudo isso, a gente conta com seu IPTU. Ajuje a Prefeitura a continuar transformando nossa cidade. Pague sempre em dia seu carnê. E aproveite a cota única com 10% de desconto até o dia 9 de abril. Este trabalho bem feito tem que continuar. E Ita Petinga não pode parar. E Ita Petinga.